Vamos conhecer um sistema de energia solar sem bateria, super robusto, que mantém uma casa toda ligada com esse sistema sem utilizar nenhuma bateria. Ele é baseado em um sistema que utiliza super capacitores. São 180 super capacitores ligados em série paralela. Sim, eu falei 180 super capacitores. Com esse sistema, o amigo Célio Alfredo, lá de São Paulo, consegue manter sua residência toda ligada com alto consumo durante o dia com produção de energia solar e ainda com um banco de super capacitores aguentando o tranco na hora da carga pesada, dos picos de partida e tudo mais. Um grande sistema de energia solar off-grid, super robusto e automatizado, que a gente vai conhecer agora aqui no canal. E assim que o amigo apresentar todo o seu sistema, nós retornaremos com a explicação técnica de como ele montou aquele sistema, quais os princípios fundamentais e todo o equipamento. Já adianto que ele montou utilizando apenas 4 placas solares grandes, 580 watts cada placa, mas que durante o dia alimenta toda a sua residência. Então vamos conhecer o sistema do amigo? Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera. Lembrando que agora, no mês de setembro, dia 30, já fechou a lista do sorteio da estação de energia solar B3A, mais a placa PV120WT. Não adianta mais escolher números nesse sorteio, nesse post. Já está encerrado, a gente só vai publicar a lista final para possíveis correções. Aí se faltou alguém que tenha escolhido lá no post principal. E daqui a alguns dias eu vou lançar o novo sorteio, que é esse aqui. É B55, que o próprio canal vai enviar para o vencedor, que vai ser o sorteio. Aí no último dia de dezembro, 31 de dezembro, a gente vai sortear essa estação para os membros do canal. E depois, no próximo ano, já tem duas estações na lista para os membros do canal. Então, se torne membro e participe dos sorteios do canal. Agora vamos lá para o vídeo. Aqui está mais um sistema solar aqui, totalmente off-grid. E primeiramente quero agradecer a Deus que nos dá a oportunidade de poder estar montando isso. E também o nosso caro amigo, Tarcísio Simone, que tem se empenhado muito em nos ajudar, nos ensinando a fazer, a ligar os equipamentos, que nós vamos amontar o sistema solar, que ele possa trabalhar aí direitinho, fazendo as programações das placas, os inversores com seus coolers de resfriamento. E muito obrigado, Tarcísio Simone, por ter essa iniciativa de passar conhecimento sem vender cursos, porque a energia solar é grátis, ela é dada por Deus. Basta que nós investimos, basta que nós investimos em comprar equipamentos necessários para transformar essa energia dada pelo sol em eletricidade para nossas casas. Está aqui, tudo isso aqui que está montado aqui, primeiramente foi pela graça de Deus e depois pela orientação do nosso amigo aí, Tarcísio Simone. Beleza? Beleza? Quero agradecer muito, esse é um sistema totalmente off-grid, desligado da rede, funciona a casa inteira. Eu não falei nada no vídeo, mas aí eu vou deixar para o professor Tarcísio, ele dá as avaliações dele. Eu não sei muito explicar as coisas, fiz assim, montei o painel, mas agora para explicar, eu fico meio confuso para explicar. É totalmente off-grid, cada controlador de carga tem 1160 watts de painel, um inversor só para 110 e um inversor só para 220. Embaixo, onde tem a chave de transferência, tem o lado esquerdo, olhando de frente para o painel, são as proteções da parte de 220. E do lado direito, são as proteções do lado de 110, isso na corrente alternada. Em cima, os cabos são de 35 milímetros, os cabos que descem no string box de 6 milímetros, cabo solar. Em cima de cada inversor tem a chave de proteção, no caso, se eu precisar desligar para fazer alguma limpeza no inversor, então eu desligo o inversor primeiro, desativo o sistema e depois, por último, desligo a chave acima do inversor. Uma proteção, onde tem os disjuntores trifásicos, no caso de acidentalmente desligar um disjuntor no string box, ou desligar a energia que alimenta, que vem das placas no controlador de carga, também corta a energia dos painéis, evitando que os controladores de carga ficam sem referência e recebendo energia dos painéis. Então, ao desligar a energia dos controladores, também se desliga a energia que vem das placas. Por isso que o disjuntor, ele ali é trifásico. Onde tem os dois medidores de amperagem, são as amperagens que estão circulando na linha de corrente contínua. É isso daí que eu tenho a explicar, né? Vamos agora conhecer o sistema do Amigo de uma forma sintética, só pelos blocos de funcionamento, para você entender como funciona esse sistema de energia solar off-grid, sem baterias, com supercapacitor e com fonte, para fornecer a tensão de referência. Vamos só lembrar como é que o Amigo utiliza o sistema dele. Ele tem dois controladores de carga, cada um com duas placas de 580 em paralelo. Então, fiz aqui o exemplo só de um controlador com duas placas e aí repete e dobra esse sisteminha. Duas placas em paralelo, vindo aqui para o controlador de carga. O controlador de carga, ele utilizou um disjuntor tripolar. O canal já ensinou aqui a fazer uma proteção, para que se desligar esse disjuntor aqui da saída do controlador, ele não queimar o controlador. Por quê? Porque esse terceiro polo aqui, ele sobra para a gente fazer uma interligação aqui da placa, antes de ir para a entrada PV, passar por esse terceiro polo do disjuntor tripolar e aí proteger o sistema. Se desligar aqui, ele desliga o controlador do banco de baterias, mas ao mesmo tempo ele desconecta as placas solares da entrada PV do controlador, não tendo problema algum. O canal já ensinou isso aqui, foi pioneiro. A ideia já foi bem copiada, mesmo sem créditos, mas o canal está preocupado em ensinar. E, após isso, vai para o barramento. Só que nesse barramento aqui, ao invés de ligar num banco de baterias, com o disjuntor que vem das baterias, foi ligado aí num super pack de super capacitores. Um banco de altíssima potência, são 180 capacitores, para poder garantir energia suficiente e corrente para os picos de partida e para os momentos aí de maior sombreamento. No sistema do Amigo foram conectados dois inversores, com saída 120 volts e 220 volts. Os inversores foram ligados aqui no barramento, que vem do super pack de capacitores e das placas solares, dos controladores ligados aí nas placas solares. E ligado a esse barramento, tem uma fonte, que no caso do Amigo foi uma fonte de 24 volts, 30 amperes, que é a fonte de tensão de referência. Essa fonte, por si só, ela é capaz de manter cargas aqui, na saída dos inversores, de até 720 watts. Só que ela não é responsável pela alimentação principal do sistema. Ela é responsável por uma tensão de referência e por um backup, em caso de zero produção solar, só para que o sistema não desligue. E qual é a configuração? Essa fonte aqui é a fonte de referência. Uma fonte de 24 volts, 30 amperes, que fornece aí em torno de 720 watts. Em caso de falta de energia completa aí das placas solares, ela suma com a potência máxima aí de 720 para manter o sistema ligado. Sobre a tensão, como eu disse, o sistema de 24 volts trabalha entre 27.6 e 28.8 volts, que é a tensão aí de 13.8 a 14.4 por bateria. Então essa fonte aqui, ela vai ser ajustada para ela ficar um pouco abaixo dessa tensão aqui. E aí ela só vai funcionar quando é baixada a tensão mínima. Você pode até configurar aqui o controlador de carga para trabalhar com uma tensão, por exemplo, de 25 volts. Colocar 12.5 volts por bateria e deixar a tensão máxima de 14.4 volts. Aí vamos ter 25 volts até 28.8 volts. E você pode configurar a sua fonte aqui para trabalhar um pouquinho abaixo de 25 volts. Porque quando baixar de 25 volts aqui no controlador de carga é onde a fonte vai assumir. Só que nesse caso aqui do super pack de capacitores, como o do amigo com 180 capacitores em série paralelo, ele vai ter uma capacidade de manter essa tensão alta, mesmo em caso de sombreamento severo, pela capacidade desses super capacitores. Então mesmo que tenha um sombreamento aí durante vários e vários minutos com a carga bem pesada, esse super pack vai manter aí essa tensão mais alta e dificilmente ela vai estar utilizando a energia dessa fonte aqui. Só quando a tensão baixar bruscamente até que baixe também a tensão aqui no pack de super capacitores. Aí a fonte trabalhando, vendo que o barramento está com uma tensão menor do que a dele, a fonte começa a trabalhar, enviar essa tensão para alimentar o sistema. E aí você diz, ah, mas se faltar a energia da fonte aqui vai perder a tensão de referência? Nesse caso aqui o amigo vai ter muito tempo ainda com o sistema referenciado por causa do pack de super capacitores que tem a capacidade de manter aí uma potência drenada dos inversores por um bom tempo, pela altíssima capacidade. E mesmo assim, se chegar um momento que a tensão baixar demais, é aí onde entra as automações, as plaquinhas de automação que vai estar sempre medindo aí a tensão e quando chegar a um nível crítico, ele mesmo vai sair desligando o sistema, desligando os inversores de saída, desligando a entrada de placa, tudo isso são sistemas auxiliares de automação. E aí aquela chave de transferência que o amigo colocou na saída vai transferir da energia solar para a concessionária e manter as cargas da casa ligadas se ocorrer aí tal perda de referência do sistema. E você diz, ah, mas não vai ter à noite. Esse é um sistema pensado não para ter autonomia, mas sim para utilizar a energia solar durante o dia sem gastar nada com baterias. Essa é a escolha de cada amigo. E é um sistema que no dia que ele quiser conectar um banco de baterias, ele vai conectar o banco de baterias ao barramento e fazer poucas alterações e terá um off-grid normal aí com um banco de baterias. Mas essa foi a opção do amigo, está de parabéns, o circuito está muito perfeito e em breve, quem sabe, a gente vai trazer detalhes aí das automações do circuito do amigo para os amigos aqui no canal.